E outra coisa bem legal da gente saber é que essas gorduras a gente não produz naturalmente no nosso corpo. Então a gente só consegue elas por meio da alimentação. E alguns alimentos que são ricos em ômega 3 são peixes de águas marinhas, como salmão, ou atunha sardinha, crustáceos, nozes, a chia e a linhaça.